Conan, o Destruidor, adaptação do filme para os quadrinhos, número 1. Você gostava desses filmes do Conan, no qual ele transava e depois matava a bruxa? Só no filme do Conan dos anos 80, né? É um filme pesado, e aqui é o John Buscema, olha só. Um desenhista, cadê aqui o nome dele? Apresentação. Por que eu não ponho aqui John Buscema? Parece uma coisa esquisita, né? Apresentação, introdução, pisar no Schwarzenegger, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é filme, mano, isso aqui é gibi, rapaz. E vem aqui um pôster, ó. Um pôster do Conan, que alguém usou lá. Alguém usou o pôster. E aí ficou. Mas era legal, né? A gente assistia e as coisas que nós tínhamos. É que o John Buscema fazia o Conan para os quadrinhos, né? Aqui ele fez, ó. Mas é o estilo dele, é o rosto dele, é o olhinho dele. Poxa vida, como que não é o artista John Buscema que fez o surfista prateado, né? Eu achava tão legal essas coisas aqui. Tem de novo o encontro e ouro. Vamos encontrar o que tem de ouro aqui. Pôster. Aqui tem o Conan. Faz seu like, se inscreve aí. Vou colocar meus desenhos animados para você conhecer. E você me ajuda assistindo, comentando e dizendo. Eu quero chegar aos mil inscritos. Me ajude aí.